Oi Enzo, não sei como estão as coisas aí, mas desde que você se foi minha vida está sem cores. Por um momento eu tentei ser boa, até ajudei a salvar o universo, mas sem você eu sinto que eu estou me perdendo novamente. Nina, sobrinha querida. Olhe em volta, não tenho o que fazer. Tem uma guerra se aproximando, Nina. Uma guerra que você não vai conseguir vencer. O que você está fazendo com ele? Cereias contra humanos. É, dessa vez vocês perderam. Você ficou maluca, garota? Para de falar. E quando chegar a hora, a gente derruba ela. Nina, não! Espera, calma. Tchau! E aí Legenda Adriana Zanotto